Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais um react e o último react do dia Que é um react que está super atrasado E que eu inclusive já escutei a música e já vi mais ou menos a coreografia Mas eu ainda não vi o MV Estou ansiosa, fiquei tipo uma semana sem ver esse MV Que é o MV novo da Mamamoo Go Go Baby Estou muito ansiosa, então vou parar de falar aqui e já Logo reagei, que eu não aguento mais não ter visto esse MV Então antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação E deixar nos comentários que vocês estão achando desses reacts De seguir meu canal de Descubra, que eu estava esquecendo de falar isso Enfim, bora reagir O cenário me lembrou alguma música do Twice Agora me lembrou a música da Bas Eu já vi que a música é bem latina, meio Mamamoo mesmo E engraçadinho Vamos ver Pai céus Mas a gente ama essas mulheres Vamos falar sério aqui Fala um dos melhores grupos femininos Para mim, o melhor grupo vocal Que existe no TikTok Se alguém brigar comigo, pode brigar, mas eu estou falando real Fala um dos melhores grupos Fala um dos melhores grupos A música é muito boa Fala um dos melhores grupos E a música é muito boa Fala um dos melhores grupos E a música é muito boa Mano, ela ficou muito linda Esse cabelo torcinado E... Adoro A melhor cara da mulher ali Olha só Fala assim Fala assim e se malose Uh, uh, olha só Uh, girl Gente, elas estão se dozindo bastante, estou adorando Uh, girl Tá usado, hein Olha essa roupa da White Gente, olha essas roupas Pera, eu quero Nesse corpão Compris Que fofo Quase Não tem como não amarei meu amor, velho Não tem como não amarei meu amor, velho Wtf! Pô, é uma boa pessoa Eu sou que ficou legal Tenho ninguém, mas eu não entendo tudo Olha esse corpo da Waza Ah, que céus Melhor sensação É tudo muito emocionada Ixi, tá amando Quanto a Nulamu tá tendo liberdade Olha isso, essa mulher O áudio bugou de novo Mas enfim, eu tô apaixonada O amor é o amor da minha vida Olha essas mulheres Ai, minhas donas do mundo Donas do meu coração Ficou muito top a minha, gente O amor nunca nos decepciona Concordemos, concordemos É isso o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo